O baile do Havaí, no Caixaras, dia 17 de setembro. Tá na moda ser feliz. Caixaras, cada dia melhor. Tá absurdo essa escada? Tá. Complicado. Ah, função pra uma... Baixa aqui. As condições dessa ponte aqui também, tá legal. Olha lá pra vocês ver. Tem ninguém que passar, ó. Olha. Olha, essa pontezinha aqui, ela tá numa estação crítica. Tá caindo, pô. Vai ter um acidente aqui. Essa é a situação da ponte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.